Vocês aí achando que a Vanessa ia parar de falar do Davi e tudo mais, só porque ela conversou com ele hoje cedo e ficou tudo bem, né, digamos assim, de momento? Ela chegou na Isabelle pra falar como ela entendeu que o Davi é manipulador, tá? Uma pessoa que ela conhece há apenas duas semanas e ela já decifra o Davi como uma pessoa manipuladora completamente, né? Enfim, o que dizer de Vanessa, né? Vamos ver ela falando com a Isabelle e aí a gente vai procurar entender melhor isso. Ela segue falando que ficou magoada, mas que conversou, mas que mesmo assim é como se passasse, mas ela continuasse magoada, um negócio meio doido. Porque passa e volta e passa de novo, volta de novo, não entendo, sabe? Até ontem mesmo, descendo a lenha no Davi, hoje de manhã, plena, conversando tranquilão, batendo o maior papo com o Davi, foi lá. Graças a ela, graças a Vanessa também, o Davi conseguiu ali a bolsa, né? Enfim, foi legal pra caramba, gentil pra caramba com o Davi nesse sentido, mas aí já volta a querer meter o pau no Davi. Eu acho assim, por que ela não vai conversar diretamente com o Davi? Uma conversa bem conversada mesmo? E resolve logo essa situação, entendeu? Mas não parece que é isso que de fato a Vanessa quer, parece que a Vanessa quer realmente ir fazer na caveira do Davi pras pessoas. E até, sei lá, até onde ela quer chegar com isso daí. A gente vai seguir acompanhando, deixa aquele seu like, o seu joinha é muito importante, tá? Valeu mesmo aí a galera que vem apoiando a gente.